Eu sempre deixo a porta encostada, pensando que você vai voltar Eu venho pela rua fora, sonhando em chegar em casa e te reencontrar Eu entro e vejo a cama vazia, vai pelo rala minha ilusão No edredom ainda sinto o seu cheiro, nos meus lábios eu sinto o gosto do seu batom Sei que sente saudade, mas sua vaidade é maior que você Várias vezes me disse que não pede desculpas, não dá o braço a torcer Eu só vim te lembrar que esse mal estar foi você quem criou E pedir pra parar de se autocarcegar, fugindo desse amor Sou tão dependente de você, você também é, mas não quer falar Combinamos com o sol e o mar, com uma estrela e o luar Um sem o outro não dá pra ficar Sou tão dependente de você, você também é, mas não quer falar Combinamos com o sol e o mar, com uma estrela e o luar Um sem o outro não dá pra ficar Dá pra ficar Eu sempre deixo a porta encostada, pensando que você vai voltar Eu venho pela rua fora, sonhando em chegar em casa e te reencontrar Eu entro e vejo a cama vazia, vai pelo rala minha ilusão No pedredom ainda sinto o seu cheiro, nos meus lábios eu sinto o gosto do seu batom Sei que sente saudade, mas sua vaidade é maior que você Várias vezes me disse que não pede desculpas, não dá o braço a torcer Eu só vim te lembrar que esse mal-estar foi você quem criou Me pedi pra parar de se alcançar, fugindo desse amor Desse amor, desse amor Sou tão dependente de você, você também é, mas não quer falar Combinamos com o sol e o luar, com uma estrela e o luar Sem o outro não dá pra ficar Sou tão dependente de você, você também é, mas não quer falar Combinamos com o sol e o luar, com uma estrela e o luar Sem o outro não dá pra ficar Sou tão dependente de você, você também é, mas não quer falar Combinamos com o sol e o luar, com uma estrela e o luar Sem o outro não dá pra ficar Sou tão dependente de você Você também é, mas não quer falar Comidamos como o sol, como a estrela no ar Sem o outro não dá pra ficar Não dá pra ficar Sou tão dependente de você Amém